Desde aquele dia Fiquei louco para te conquistar Diz o que fazer para ter de volta o teu amor Não posso viver nesta dor Penso em ti, eu só quero estar contigo Porque penso em ti, até quando adormeço Eu só penso em ti, sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti, só tu és o meu desejo Porque penso em ti, ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti, és para mim o meu castigo Desde aquele dia estou sempre a pensar em nós Teu perfume ainda está em meu quarto Da primeira vez que provei esse teu sabor Fiquei louco, tão apaixonado Diz o que fazer para ter de volta o teu amor Não posso viver nesta dor Penso em ti, eu só quero estar contigo Porque penso em ti, até quando adormeço Eu só penso em ti, sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti, só tu és o meu desejo Porque penso em ti, ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti, és para mim o meu castigo Penso em ti, eu só quero estar contigo Porque penso em ti, até quando adormeço Eu só penso em ti, sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti, eu só quero estar contigo Porque penso em ti, até quando adormeço Eu só penso em ti, sinto a falta desse teu sabor De fazer amor contigo Penso em ti, só tu és o meu desejo Porque penso em ti, ainda sinto o teu cheiro Eu só penso em ti, és para mim o meu castigo Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor Eu só penso em ti, ainda sinto o teu sabor